Oi pessoal, estou com mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês que é real. Uma coisa verdadeira, gente. Verdadeira. No vídeo anterior, nós só lembro que nós ia comprar o gás. Quero mostrar aqui para vocês. Nós viemos, mostra lá. Vou mostrar o comércio, pessoal. Onde a gente compra o gás. Ali é a Argentina, tá pessoal? Desse poste para lá, já é a Argentina. Aquele comércio ali. Mercado, qualidade e preços baixos. Qualidade e preços baixos. Mercado e perfumaria, né? Então pessoal, está lá o botão de gás na porta. Vou puxar aqui, o homem está atendendo ali. Acabamos de comprar o gás ali. Agora, a menina da van vai falar para vocês o preço aqui. E o que ela comprou, o que a gente comprou, né? Gente, compremos esse gás aqui. Ele não é igual o do Brasil, porque no Brasil vem líquido e gás, essas coisas. Ele tem um lacre. Deixa eu ver o que está escrito dentro do lacre. Abre. Shell gas. Shell gas. Olha, ele tem até o símbolo da Shell aqui, pessoal. Olha, aqui o símbolo da Shell. Shell gas. É o mesmo símbolo da Shell que tem lá no Brasil, mas é Shell tem por tudo, né? Gente, eu comprei o gás. Eu quero mostrar até o que eu comprei aqui. Foi só uma cruzadinha da Argentina, a gente está aqui em Barracão, né? Aqui eu comprei uma caixa de alfajor. Se é alfajor, não sei se isso existe aqui no Brasil. O que é alfajor? E olha, gente, olha o tamanho da caixa. Quanto pagou nisso? Calma, já fala. Ah, eu quero. E olha, comprei uma azeitona. Vou olhar lá dentro, olha. Olha o negócio, está lá. Eu vou tirar uma aqui para vocês verem. Olha, eu sou metido aqui, olha. Ele quer ver o que é alfajor? Olha aqui, o que é alfajor. Olha, galera, eu não conhecia. Eu nem sabia o que era alfajor. Se eu já comi isso aqui, eu não sabia o nome. E comprei mais um vídeo de azeitona. Gente, eu comprei essas três coisas. Quanto a essa azeitona? Quanto vocês achariam que eu pagaria no Brasil? Essa azeitona tem quantas gramas? Falou que era um quilo, ela não falou? Quase um quilo? Um quilo. Um quilo, pessoal. Mil gramas aí, olha. Essa azeitona aqui, olha. Quanto pagaria no Brasil? Quanto pagaria no Brasil? Deixa aí no comentário quantos vocês acham que a gente pagaria no Brasil. Gente, eu vou falar cada preço. Paguei, aqui, R$30. Paguei R$23. E R$16, gente. Agora você vai e compra um vídeo pequeno de azeitona no Brasil e vê se consegue comprar com R$16. Você vai comprar? Desse tamanho azeitona? Não, não. Um vídeo pequeno. Um vídeo pequeno, quanto que tá no Brasil? Acho que, se me engano, R$10. Então tá vendo? R$16 esse. Um quilo. É? R$16, né? É. Então, pessoal. A diferença é bizarra, gente. Não tem muito como comparar. O nosso gás tava acabando aqui na van. Agora, olha lá pra vocês verem, gente. Como é verdade, galera? Porque tem gente que pode pensar. Ah, mas é conversa. Olha aqui, ó. Olha lá. Olha lá a válvula do botijão. Tá aí, ó. Pendurada. Ali é o lugar do fogão. É o lugar do botijão, né? Sai daqui, ó. Do botijão e da água. Olha lá a mangueira. Lá vai também o tambor de água. Esse aqui, ó. A gente tirou pra poder tirar o gás. Não tem como tirar o botijão de lá. Tá? É o botijão grande, 13 quilos. O fogãozinho tá aqui. A mangueira vai por lá, por trás, ali, ó. E sai lá no buraco, ó. Tá aí, pessoal? Mas, pessoal, se vocês quiserem pesquisar, é só procurar pelo nome da loja ali e perguntar quanto que tá o botijão de gás. Tá? Se vocês não acreditarem. A gente pagou 30, né? E sabe que tá até 25, né? É. Até 25 ali. É igual a gasolina. A gente foi ontem na Argentina. A gasolina tá 3,50 lá dentro da Argentina. E aqui tá 7. E ali naquela avenida ali, ó. Vou mostrar aquele palanque, aquele marco branco ali, ali, dali pra lá, Argentina. Aqui nessa avenida, nós estamos aguardando aqui, ver se o pessoal vem, pessoal, porque eles vendem a gasolina aqui. Pra eles entregar a gasolina aqui, pessoal, aí é 4,50, né? E pra gente pegar ali dentro da Argentina, só tem que passar a alfândega daí e fazer o teste de covid, porque tem que fazer pra entrar. Daí é 3,50. Vai lá e pega no posto de gasolina. Mas, olha bem. A diferença da gasolina e o preço dela no Brasil e na Argentina, tá? E o preço do gás e das comidas também, pessoal. As coisas de comer aí, a gente tá ficando admiradão, tá, pessoal? Então, compara aí Brasil e Argentina, a diferença de preço de gasolina, preço de gás. E é só passar esse meio fio ali, você já tá na Argentina. Aqui do nosso ladinho, beleza? Então, galera, é compensador comprar na Argentina, hein? Não tem explicação. Tá difícil de colocar ali, acho que não é você ali colocar. Não tá assim colocar o gás? Não. Tem que ir lá arrumar. Então, pega aí. Vou deixar ela tá gravando. Ela vai... Tá gravando, eu vou tá colocando o gás. Gente, ali é um lugar difícil da gente colocar. A gente optou aí... E cansativo. Ó, galera, aqui tá mais apertado. Gente, o pessoal compra carvão do lado de lá da Argentina, porque, com certeza, eu não perguntei o preço do carvão, mas eu tô vendo o rapaz levar seis pacotes de carvão ali, gente. É, a galera passa ali comprar carvão, deixa os mercados do Brasil, tá bem encostado na avenida aqui, mas o pessoal prefere comprar na Argentina, porque lá o preço é menor, gente. Não tem como você jogar seu dinheiro se você tá aqui a par, né? Porque não vale a pena você comprar alguma coisa que, sabendo que cruzando pra Argentina ali é bem mais barato, então, é só dar três passos, cinco passos, tá na Argentina. Eu tô falando cinco passos de verdade. A gente tá aqui em Barracão, não é brincadeira, né? Sério. A gente tá aqui em Barracão, você cruzou o meio fio, a avenida, no caso, você tá na Argentina. Vocês viram no outro vídeo aí, a gente mostrando, né? Então, gente, não tem explicação. O preço, a diferença é muito grande. Gente, eu já tô planejando aqui, já tô falando aí com a Isa pra nós alugar uma casa aqui, né, amor? É. E vamos vir mudar pra cá, eu acho. Aqui é bom. É, na realidade, nós vamos tentar vender o que a gente tem lá e vir mais pra cá, gente. Mais pra... Ou a gente compra, ou a gente aluga. Ou eu acho que é mais fácil aqui do que em Foz, né? É, na Foz também a Argentina tá encostado, né? A gente lá também... Na realidade, a gente tá próximo aqui de Barracão, Dionísio Serqueira, né? Mas... Na verdade, a gente tá dentro dessa cidade. Na realidade, a gente tá aqui virando aqui o marco, né? Onde, divido aqui, passando a calçada pro lado esquerdo aí, já tá na Argentina, pessoal. Tá difícil, hein? Parece que não tá rosquendo. Não sei se porque tá torto. O negócio aqui é novo, né? É novo. Agora foi. Foi. Escutar o barulhinho do gás aí, gente? É quando entrou a rosca aqui no botijão. Gente, eu vou até abrir aqui. Cheirinho mesmo de cheirinho do Brasil. Mesmo de cheirinho do gás do Brasil. Não muda nada. O gás é o mesmo, que nem eu falei, só não tem ali o líquido gás ali, que a gente compra aí. Mas tem aí, ó, o seu lacre, né? Mas tá aí, é, shell gás. Pra vocês verem aí como a gente comprou aí o gás. Gente, a gente só não foi gravando lá dentro. Que não é todo lugar que eles permitem que a gente grave, né? E como a gente não tem uma câmera escondida, a gente tem que gravar com o celular, daí fica mais difícil, mais complicado. Ontem eu gravei na Argentina lá, a mulher muito querida, a pessoa boa. Mas, pô, pelaquela gravação que a gente fez lá, vocês já notaram aí que a diferença é muito grande, né? A gente espera que no Brasil, no próximo tempo, né? Nos próximos... É... Que eu ponho as políticas, apareçam propostas boas aí, né? Apareçam propostas aí que vão ajudar o povo brasileiro, vai melhorar a situação, né? Gente, eu vou comer um Alphajor aqui. Tá até difícil de abrir ali. Abriu. Agora eu vou ver o que ele tem dentro. Gente, comer o que você não conhece, né? É sempre garantido, mas... É muito bom. Ó, legal. Eu nunca vi isso aqui. Ah, vou experimentar primeiro. Já aproveitei pra dar uma bocada grande. O negócio é bom mesmo. Então, gente, eu não sei se no Brasil tem esse tipo de caixa de Alphajor. Geralmente vejo eles vendendo aí solto, né? Ó, galera. Ela também gostou. Achei que isso aí eu ia dar... É muito bom, mas é muito caro lá. Achei que isso aí eu ia dar uma bocadona. Mas ela gosta do negócio. Ué, já comia isso? Já comia. Por esse nome? Uhum. Não era conhecido. Só que aqui fala... O quê? Eita, isso aqui na caixa. Três. Tapas. Nuevo. Alphajor, cênio negro. É porque é marrom, é preto, né? Eles falam negro, né? Eu acho que três é porque são três camadas de bolacha aí. Não sei o que é. Esse bolacha, o que é? É três fileiras, né? Uhum. Quer? Nuevo é novo. Tapas seria partes. Hum, gostoso. Gente, uma delícia. Gente, isso aqui é bom demais. Olha. E baratinho, gente. Vinte e três reais. Acheiado com o quê? É de nosso leito, eu acho. Vinte e três pila. Paguei, mãe. Doce de leite. É que aqui não tem o preço, gente. Ah, deixa eu mostrar aqui pra eles. O que nós compremos ontem. Hum. Como não é nem o mesmo preço, né? Isso aqui nós pagamos vinte e três reais, né? É vinte e três. Vinte e três reais. Ó, pessoal, o preço aqui, ó. E quanto vai ter uma lata de ser no Brasil? Vinte e três reais. Eu acho que vinte e três reais é aquela lata pequenininha. Se não for mais, né, gente? De meio quilo? Quatrocentos gramas, né? Não é quatrocentos gramas. Nem sei. É uma lata que nem eu tenho aí. Que deleito. Tá, vamos mudar de posição aí pra gravar, galera. Porque tá ficando meio... Muito clarão da porta aqui. Não tá ficando legal. Acho que é melhor isso aí ir pra lá. Deixa eu guardar aqui, gente, as coisas. É... Eu preciso guardar as coisas. Guarda aí pra gente se organizar aí. Galera, vou encerrar. Vou pausar o vídeo um pouquinho aqui. Depois nós voltamos, tá ok? Oi, pessoal. Tô aqui sentado com calor, gente. Quente? Quente. Tá quente. E a gente fica meio cansado aqui dentro. Verdade. Eu acho que... Vamos sair dessa cidade, vamos? Vamos procurar uma carne assada, né? Mas em outra cidade, porque... Mas se até a nota chegar na outra cidade, não vamos achar carne assada mais. 19h16 ainda. Mas você já pesquisou quantos quilômetros dá daqui até onde a gente pensa de ir? Não. Pra achar outra cidade, nós vamos ter que sair pros bairros dessa mesma cidade pra achar carne assada. Eu acho que é isso. É. Senão nós não vamos achar. Deixa eu só pausar o vídeo um pouquinho. Deixa eu dar uma descansada aqui. Nem mercado, nem verdureiro, tudo fechado. Mas eu não sei se tem carne ali. Bom, pode ser que tenha. Eu não vi. Você viu alguma coisa? Não. Não. Eu não fui rápido. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos dar uma passada mais pra fora da cidade. Ver se a gente encontra alguma lanchoneta, algum negócio que... Onde assam carne, onde tem churrasqueira e tal, que assam carne. Porque tem lugar que assam carne. Ó, o vizinho tá assando aqui do ladinho. Tô vendo a churrasqueira aqui pessoal do meu lado. Só que é o vizinho, não é o mercado, não é o comércio. Então, vamos dar uma voltinha. Se nós acharmos um frango, ou uma costela pra comer, né? Assadinha. Se nós não achar, aí não tem que sair pro destino. Que é sentido Guaraciaba, São José do Cedro, e direção a São Miguel. E lá vamos indo, passo a passo, pra talvez segundo ou terço estar no Rio Grande. É? Segunda é amanhã. Segunda é amanhã? Não vamos estar no Rio Grande. Talvez lá pro quinta. Tá, pessoal? Complicado. Lá pro quarto, quinta. Porque nós vamos devagar, né? Não vamos rodar direto. A gente nem pode rodar direto. A gente tem que ir devagar. Porque o nosso trabalho não é pegar e rodar 100, 200 quilômetros. Isso não é vantagem pra nós. Como falamos, o preço que tá o combustível não tem jeito. E a gente vai rodar pra lá e de volta que a gente vai pegar a gasolina aqui na Argentina. Que pena, né? Tinha que pegar a gasolina logo na Argentina. Para aproveitar os 3,50, que é o litro. Pois é. Mas pra nós entrar agora na Argentina, pra abastecer, vamos ter que fazer o exame da Covid. E eu não tô querendo que elas enviem aquele negócio pro nariz, não. É. É aquele palitinho lá. Com... Ó o algodão. Com o algodão. Ó. Vamos testar aqui. Vamos pegar um... Vamos lá na goela, gente. Vamos pegar um cotonete, um algodão. Vamos experimentar ver se não é muito chato. É igual quando a gente faz quando a gente limpa o narizinho de bebê, gente. Com o cotonete vai assim. O bebê deve achar muito ruim aquilo, né? Deve não gostar do jeito que eles não gostam. Imagina enfiar um negócio no nariz, né, gente? Imagina agora a gente. Eu lembro quando a gente era piarra, ia dormir na casa dos amigos. Eles vinham de noite com uma folhinha de capim e soltavam dentro do nariz. Meu Deus, que susto que dava. Eles enfiavam assim pra acordar, né? Você dá aquele pulo e não vê mais ninguém. O amigo já correu. É brincadeira de pesado, né? Gente, vamos encerrar esse vídeo e vamos sair, né, amor? Vamos. Vamos sair e vamos procurar. Vamos procurar aí uma carninha pra nós comer, né? Mas não tomei um café hoje não, gente. Aqui, ó, gente, a Índia tava mandando mensagem aqui pra mim. Caminhoneira Índia. Um abraço pra Índia, pro pônei. Nossos amigos, caminhoneiros, que estão na estrada. Estão na estrada. Um abração, hein? Ela tá sem internet, pelo jeito, porque ela não foi minha mensagem. E ela tava pensando em comprar gás aqui, né, na Argentina. Quando falamos que ela quer tão barato, só que não deu certo. Eu acho que ela, ela tem uma carreta daquelas duplas, né? Um triunião, né? Ela tem que... É roda, roda o trem. Roda o trem, né? A Índia com seu caminhão e o pônei marido dela com outro caminhão igual. São idênticos. E eles estão no trecho. Estão viajando. Então, ela mandou mensagem pra mim, gente. Eu já tinha levantado, mas o meu celular tava sem bateria. Agora que eu fui ver a mensagem dela, porque eu carreguei o celular. E bem no fim, nós podíamos ter tomado café junto. E bem no fim, nós nem tomei um café. Só tomei um chimarrão. Mas, Índia, ó. Um beijo carinhoso pra você aí. E boa viagem pra você e pro seu esposo. E vamos se falando aí no atos. Deixa eu explicar sobre o shorts curto. Por que tem que usar o shorts curto dentro do carro? Nas viagens, nas estradas? É, gente. Vocês podem estar me vendo aí de shorts curto aí. Mas, gente, é muito calor. Pra você ficar de roupa comprida dentro do carro. Não tem como andar de roupa comprida muito caro, gente. Não tem. Isso é quente. Não aguenta o calor. Você daí fica ali na frente. Na... No expor do sol, porque fica o conto para-brisa aí. É muito quente. Isso. Muitas vezes você não consegue ficar com a janela aberta. E sobe e desce também. A van é alta, né? Sobe e desce. Não é fácil. Eu tô até com dor no meu joelho aí, gente. Porque eu tenho problema nos joelhos. E é muito calor, né? Muito, muito quente, gente. Quando deixar tudo aberto, a porta agora tá claro. Pra ver que aqui tá dando um reflexo aqui nas pernas dela. Eu percebi lá quando eu tava gravando que aqui nas pernas dela tava dando um reflexo. Mas é por causa disso aqui, ó. A porta aberta, o sol pega aqui. Isso é porque nós estamos atrás de um sobrado, gente. Uma receazinha de sol que tá pegando aqui já tá incomodando. Então, muitas vezes... Eu tô ficando na sombra, mas o calor tá imenso pro lado de casa. Com certeza, em muitos lugares, né? A gente vem da praia, lá é muito quente, gente. Muito, muito, muito quente. Lá, além de ser quente, é abafado. Não tem vento. Então, aqui, pessoal, se você tivesse lá fora agora, estaria um ventinho gostoso. Só que dentro da van permanece quente. Porque a gente fez armário do lado de cá. Não tem que abrir janelas. Não tem que abrir janelas. E não tem como você tá viajando. E cada vez que chega, parar num lugar, abre janela e fecha janela. Vai sair, tem que fechar, vai chegar, tem que abrir. Então, é uma situação complicada. A gente fica mais num forninho, tá? Fica meio tipo forno. Então, não é fácil. Aqui dentro que é quente, sim. Então, galera, eu vou inserir o vídeo. Hoje o meu joelho tá inchado, gente. Eu já pedi pra galera aí, pros amigos, as amigas, os nossos seguidores, a galera, os estudantes, os alunos, as alunas, toda a galera dos colégios municipais, estaduais, enfim, o povo aí da faculdade. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. E muito obrigadão mesmo. Agora, vamos virar as costas pro Paraná por algumas horas, porque vamos sair sentido Rio Grande. Mais um pouco pra o Rio Grande nos espera. Aí, ó, pessoal, nós vamos tá passando. Deixa nos comentários aí, pessoal. E vão seguindo nós aí pra vocês verem onde que nós estamos aí. Fala qual sua cidade. Quem sabe nós estamos meio a caminho e passando na sua cidade gravar. É, e vocês podem conhecer nós aí. Vamos seguindo aí, que vocês podem conhecer nós. Tem muita gente aí. Pessoalmente, né? Pessoalmente, exatamente. Que vê os nossos vídeos. Já queria que aconteceu com as duas princesas que vieram visitar nós ontem, gente. Fiquei tão feliz. Um beijo, meninas lindas. Que vieram conhecer nós, né? Que elas conheciam nós só pelo YouTube. Elas conheciam a Kombi Dorinha, né? Acharam nós lá com a Kombi Dorinha, né? Exatamente. Daí eles ficaram na dúvida, checaram primeiro, pra ver se era nós mesmos. Daí chegaram. Conferiram. O pai delas entrou na internet, pesquisou no YouTube, pra ver se era essa vã mesmo reconheceu. Aí chegaram meio envergonhadinho, mas chegaram lá. Agora estão felizes da vida. E levaram um presente aqui de dentro da Kombi Dorinha. Dorinha da Vandorinha. A Vandorinha, tá? Nem a Vandorinha. A Vandorinha, família Dorinha. Um abraço, galera. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Deixa aquele like. É ok. Eu não pausei o vídeo ainda. Agora sim. Deixa aquele like. Tchau, tchau. Maravilhoso. Até depois.